Você não fica com medo, mano, medo não é a palavra certa que poderia ser usada, mas vou usar. Você não fica com medo de tipo assim, caralho, mano, tô lançando umas pedrada aí, puta, vou ter que... A próxima, será que vai? E como que fica isso, mano? Porque, por exemplo, se eu fosse um cara no seu nível, lançasse um hit, isso ia ficar uma cobrança do caralho pra eu lançar o próximo, será que o outro vai pegar aí essa dancinha e não sei o quê? Tem essa questão, né, que tipo, você, eu sempre tive, eu acho que uma carreira muito sólida, que é o quê? De lançar uma música e essa música teve 300 milhões, a outra, um exemplo, teve 150 milhões. Nunca tive uma música que foi 900 milhões, foi lá em cima, porque qual o problema de você ter uma música que vai lá em cima? Porque a galera espera que a sua próxima música que você vai lançar seja tanto boa quanto ela. E quando ela não quebra a expectativa, não vem com a expectativa da outra música, quando a outra tem 900 milhões e a outra que vem tem 3 milhões, aí você dá essa como frustrada, né? Aí é foda. Sendo que 3 milhões é número pra caralho. É número pra caralho, só porque a sua outra foi tão alto que você não consegue acompanhar a outra, né? Então, a gente tem isso, 300 milhões, 380 milhões, 150 milhões, aí vai, 60, a gente tem 70, 80 milhões, 90 milhões, 30 milhões, 40 milhões. Na essa outra, 50, 40, 30 milhões. Nunca foi algo que foi muito além, mas também não foi algo que foi tão baixo. Então é uma carreira consolidada, né? Então, isso é o que me alivia mais, mas eu sempre tenho isso na minha cabeça. Você é louco? Todo dia, todo noite. Né, mano? E vem muita música, manda mil músicas pra você saber, eita, qual é a que a receita aqui é boa? Qual é a que a gente lança? Gente, será que a galera vai abraçar essa? Isso aí, a gente tá parado demais. A gente lançou um CD agora, será que já é hora de lançar outro? Todo dia, toda hora, isso bate na cabeça. A gente tem uma equipe muito foda lá na vibe. Cleber Show, Samuel, Cléristo, Everton, cada um com uma coisa. Tô acostumado a fazer isso. Então, a galera já vem fazendo forró, já vem fazendo sucesso há muito tempo, então eles sabem onde pisar. É a mesma coisa de dizer, Natan, pisa aqui, porque aqui a gente já pisou e aqui a gente se lascou. Então, se você pisar aqui, vai dar certo. Então, a gente já tem que ir tipo um rascunho ali, né? Então, dá pra gente saber o que mais ou menos fazer. Entendi. Mas graças a Deus, Deus tem abençoado e a galera tem abraçado nossas músicas. Graças a Deus. Tá demais.